Devido às festas de final de ano, Natal, Ano Novo, o atendimento nos postos de saúde, através das questões de saúde do município, vai ter dias e horários alternados, ou alterados. Márcio, a partir de que dia esses horários serão os horários diferenciados no atendimento na saúde? Nós estaremos trabalhando normalmente até o dia 23 de dezembro. A partir do dia 24 até o dia 4 de janeiro, nós estaremos em recesso nas nossas unidades básicas e os atendimentos de urgência e emergência serão centralizados na unidade 24 horas. Então nós teremos um suporte maior na unidade 24 horas para que possa dar atendimento para a população nesse período. Nós temos o histórico de outros anos que nesse período reduz o atendimento nas unidades básicas e também nós temos um volume muito grande de profissionais em férias. Então nós estamos acompanhando o decreto municipal que estabelece o recesso nesse período e nós então estaremos do dia 24 de dezembro até o dia 4 de janeiro em recesso nas unidades básicas. Agora por outro lado nós temos acompanhado aí a construção da UPA, dos postinhos da Vila Europeia e da Cidade Nova. Então praticamente estão prontos, né Márcio? Já no início do ano a expectativa é para que já possa entregar isso para a comunidade e já com o atendimento. A nossa expectativa é para entregar ainda esse ano. Se não for possível, logo no início do ano nós já estaremos entregando para a comunidade, principalmente a Europeia, Cidade Nova e posteriormente a UPA. Esses serviços irão contribuir com toda a comunidade, dando mais condição de trabalho para os nossos servidores e mais conforto para toda a população atendida.